Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos bem aí, passando para trazer mais um indicador para vocês Eu tinha ficado de trazer a nossa tela operacional do Forks, só que aí quando eu fui ver ainda estava faltando mais um indicador que a gente utiliza Então, trazendo ele para vocês, os próximos vídeos aí vai ser juntando o operacional completo aí que a gente utiliza no Forks E trazendo operações para vocês e masterizando esse conhecimento Então, lembrando que esse indicador de hoje, mais os outros indicadores e arquivos, arquivos de livros, está tudo aí no nosso grupo do Telegram Quem tiver interesse, entra lá De antemão, quero agradecer o pessoal que está lá, o canalzinho é pequeno ainda, mas aos poucos vai crescendo Quero agradecer o pessoal que está por lá e dizer que continue lá A gente tem grandes projetos aí para o day trade E o pessoal que está lá no grupo vão fazer parte desse projeto aí junto comigo Então, tenho paciência que aos pouquinhos eu estou trabalhando nas coisas aí que precisam ser organizadas E quando estiver tudo pronto, eu acredito que no comecinho do ano que vem, tá? A gente vai ter grandes novidades e para o pessoal que for fiel e estiver lá no grupo do Telegram Vão estar junto comigo aí nos projetos que eu estou desenvolvendo, tá pessoal? Então, sejam pacientes e vão estudando aos poucos aí que as coisas vão acontecendo, bacana? Então, o indicador que a gente vai trazer hoje, tá? Deixa eu só ligar aqui a nossa ferramenta É esse indicadorzinho que vocês estão vendo aqui, tá? É, que traça, né? Esses tijolinhos aqui, essas bases O nome dele é o Easy Result, tá? E o que é que ele faz? Perceba que nós estamos com o nosso MTB força aqui também Que a gente já puxou aí Ele está aqui para a gente já fazer uma correlaçãozinha Então, o que é que esse indicador faz? Enquanto o nosso MTB força, ele mede a força para alta ou para baixa Força para alta aqui, como vocês estão vendo Ou para baixa, tá? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo da linha zero O nosso Result e Vol, né? Nosso Result e Vol, ele mede o deslocamento da força Então, por exemplo, né? Que é o resultado do volume Então, a gente percebe aqui Deixa eu ligar a ferramenta de novo aqui A gente percebe aqui, por exemplo, no força Esse movimentozinho aqui, que começou a pintar de azul Então, a gente percebe uma força aqui Mudando para alta Que corresponde exatamente a essa força aqui No gráfico, tá? E o Ex-Result, né? A gente vê as barras azuis se iniciando aqui Então, enquanto a gente está mudando aqui a força para aquele lado dela, tá? Se subindo, se descendo, se saindo do negativo para o positivo Ou se do positivo para o negativo O Ex-Result, ele mede o resultado É tipo, você começou a malhar aqui Fazer uma força, né? Para puxar um peso, por exemplo E aqui você tem o resultado da sua força Se você conseguiu ou não levantar o peso Então, o que acontece? Os dois têm que andar juntos, tá? Se o preço está deslocando para cima aqui Eu tenho que ter um resultado disso Tenho que ter um volume acompanhando isso, tá? E esse volume vai pintar aqui de azul O tamanho da barra é o mais importante Vocês têm que focar no deslocamento da barra Então, perceba aqui que o Ex-Result, ó Ele veio com um padrão aqui De resultado, de volume, tá? Correspondente à força que o mercado está fazendo aqui Para se deslocar E percebam que aqui está vermelho, correto? Correspondendo a esse pedaçozinho aqui do gráfico Que a gente pode dizer que está meio lateral, ok? Aqui, ó, nesse pedacinho verde Que entrou uma forçazinha Ó, o resultado dessa força está em azul Mas percebam que foi menor do que o vermelho, né? Então, o que é que a gente entende aqui? A gente entende que houve uma força para jogar o mercado para cima Mas essa força deslocou, né? O preço muito pouco, né? O resultado dela foi inferior ao resultado da força vermelha aqui Do volume, perfeito, pessoal? Então, o que é que a gente entende? A gente entende que o mercado abriu por aqui Tá fazendo uma forçazinha para venda aqui, né? Houve uma tentativa de jogar o mercado para cima Mas o deslocamento foi muito pouco Comparando com o anterior Então, isso aqui não vai subir, perfeito? Esse outro movimentozinho de força aqui, ó O preço tentando subir Ó, o deslocamento menor que o anterior E menor do que a força de jogar o mercado para baixo Logo em seguida, ó A gente tem esse outro deslocamentozinho aqui, tá? E esse deslocamentozinho aqui Tentando jogar o mercado para baixo Que corresponde a esse ponto Veja que ele foi quase igual a essa força azul, perfeito? Né? E basicamente, quase da mesma altura do vermelho Então, o mercado, né? Sugere aqui, ó Tá? Sem saber para onde vai ainda Agora percebam, né? Aqui no nosso força No nosso MTB força Que está no nosso grupo Telegram Já tem vídeo sobre ele no canal Percebam que aqui, ó Ele começou a mudar a coloração da força Certo? Né? Indicando aí uma possível mudança da força Logo em seguida, ó Nesse kenduzinho aqui Nesse dojizinho Deixa eu botar um ciclo nele aqui É... Essas figuras são muito importantes para a gente, tá, pessoal? Sempre que aparecerem esses dojizinhos Fiquem atentos que o preço pode dar uma V invertida Ou fazer um pullback Então, percebam que nesse dojizinho aqui, tá? Né? A nossa força resultante Nesse kenduzinho tão pequenininho Né? A nossa força resultante aqui, ó Foi lá pra cima Ou seja A gente teve um deslocamento muito grande aqui Né? Teve um deslocamento com a força que surgiu Aqui, né? O dojizinho verde que ficou ali E o resultado dessa força aqui, ó Superou toda a força anterior, né? Todo o resultado da força, melhor dizendo Então, ó Olha o tamanho dessa barra E aí, né? A gente tem esse movimento direcional Esse pequeno pullbackzinho que foi feito aqui, ó Deixa eu tirar essa Esse pequeno pullbackzinho que foi feito Isso aqui é interessante, tá, pessoal? Esse pequeno pullbackzinho que foi feito Corresponde a esse resultado de força aqui, ó De força não De volume Esse vermelhinho aqui Mesmo o nosso Força aqui tendo mudado, ó O deslocamento Mesmo o nosso força, repetindo Mesmo o nosso força tendo indicado a mudança da força pra baixo Né? Que ele é bem sensível Percebam que aqui, ó O resultado da força foi muito inferior Mais inferior do que todas as forças, né? De baixa que aconteceram antes O que é que a gente entende sobre isso, né? Surge uma força muito grande de alta aqui A força contrária O resultado da força contrária, né? Não superou o resultado da força Da força de alta Logo, a gente entende que isso aqui foi só Um pequeno pullbackzinho Uma pequena realização desse movimento E que a tendência continua E de fato é o que a gente vê, né? Ela vai até esse ponto E aí, a gente parte Não vamos analisar os outros pontos Para o vídeo não ficar tão extenso A gente parte daqui Que é onde houve um movimento, né? De reversão do preço Como é que os nossos indicadores captam isso? Vejam bem E a gente só está trazendo Esse indicador que foi Que a gente esqueceu de trazer Mas os outros que já estão aí, né? Para completar a tela Que a gente utiliza no fórum E aí o mercado seguiu fazendo esses movimentos Com as análises de força aqui, tá? Chegou nesse ponto Nosso indicador, será que captou? Vamos ver, né? Deixa eu pegar a cruzinha aqui Para a gente ver exatamente o ponto que está Não vai estar Porque senão vai apagar todo o nosso estudo Então vamos puxar uma reta aqui Esse movimento aqui Ele vai estar Mais ou menos aqui Perfeito E aí vejam As nossas forças Sempre um pouco Maiores As forças para a alta As forças para a alta Sempre um pouco maior Chegando nesse ponto aqui De força Percebam Que a força anterior Diminuiu Consideravelmente Aqui Diminuiu Mais ainda E assim que diminuiu A gente Não dá para ver a figura Que formou aqui Talvez nem tenha a figura Mas a gente já viu Muitos pavios lá de cima Tá? E o mais interessante Vejam que A nossa força Nosso resultado de força Para a compra aqui Além de vir diminuindo aqui Além de vir diminuindo Vejam que aqui Entrou uma força Vendedora Praticamente Dando o mesmo resultado De deslocamento Que a força anterior Opa! A gente já vende Esse movimento de alta Todinho Já acende Uma luzinha aí De alerta Em seguida Surge outro movimento Outro resultado De força comprador Aqui Só que esse resultado De força comprador Faz esse movimento Aqui E aí Em seguida A gente tem Esse deslocamento Esse resultado De força Na direção contrária Que superou O movimento Contrário Anterior Da compra Tá? Superou esse Basicamente Se igualou a esse Então o que é que Isso sugere pra gente? Que o mercado Reverteu Perfeito pessoal? Que o mercado Reverteu E aí A gente vem Com o resultado De força Cada vez maior Cada vez maior Se vocês tiveram Outros indicadores Com o passado Tempo Vocês vão ver Que isso aqui Tem um padrão Ele faz Os boxes Mais ou menos Na mesma altura E quando supera Isso deixa De ser o padrão Então aqui Veja que surgiu Uma força Quase igual Ou igual A força de baixo Aqui E o nosso Força direcional Nossa MTB força Já indicou Alta pra cá E aí o preço Faz essa perninha De alta Em seguida A força De venda Igualou O que é que Isso sugere Pra gente Que o mercado Não está querendo Reverter Já que as forças Estão Em atrito Aqui E aqui Teve um deslocamento Bem pequenininho Que foi esses Kendos Aqui Então O comprado ainda Não está forte Na área E aí O nosso Força Muda a direção E vem esses Kendos aqui Que faz essa outra pernada Aqui Bem provavelmente Foi notícia Tá Deixa esse box Grandão Em seguida Deixa o outro Grandão Mas ó Olha o deslocamento Aqui Né Olha o deslocamento Olha a figura Que fez Fez uma força Danada E o preço Não doou quase nada O que é que Sugere pra gente Tem vendedor Aqui Se tem vendedor Aqui A gente tem absorção Outros conceitos Mais Mais elevados Aí Tá Que a gente Discute Em outros Em outros vídeos E aí ó A força De venda De novo Mercadiz Eu não quero Passar daqui Aí vem a notícia Mas eu quero Continuar Caindo Bacana pessoal Então essa é a interpretação Do indicador Tá É Isso foi o último indicador Que a gente utiliza Na nossa tela operacional Eu vou só fechar Essa ferramenta agora Pra mostrar pra vocês A nossa Nossa tela Tá A nossa tela Básica Do Forks É essa Vejam Que tá faltando Esse indicador E aí pessoal Nos próximos vídeos Agora A gente vai combinar O operacional Com todos os indicadores Que a gente Trouxe pra vocês Bacana Então o indicador Vai tá aí No nosso canal Telegram Entra lá Pega Ver mais outros Arquivos que queiram Né E vão ficando por lá É um local Que a gente pode discutir Também Né Qualquer dúvida Qualquer coisa Sobre day trade Que a gente puder A gente ajuda Com o maior prazer Bacana Então abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau